Olá, meu nome é Alicia Duarte, sou de Tocantinópolis, Tocantins. Meu primeiro contato com a Coreia foi em 2013, através de um grupo de K-pop chamado Shine. E desde então, eu busquei informações sobre a Coreia. Olá, Alicia, seja bem-vinda à do meu interior Coreia. Obrigada. Olá. Vamos lá, me conta, né? No teu vídeo, algumas coisas me chamaram a atenção, principalmente o fato que você contou que passou 48 horas, dois dias dentro de um ônibus, para conquistar o sonho de assistir um grupo coreano. Conta como foi essa aventura. Assim, porque aqui é do interior do Tocantins, eu sou do interior do Tocantins. O show era em Brasília, Distrito Federal. Aí, eu passo assim, venho para Palmas, que é a capital do meu estado, aí é uma noite viajando. Daqui de Palmas, eu vou para Brasília, porque senão, se eu for direto da minha cidade, aí eu passo o dia todinho, amanhã, à noite e tudo, né? E aí, eu cheguei lá em Brasília, era feriado, proclamação da República, tudo fechado. E aí, fui me virar para andar lá. Eu não conheci o lugar do show também. Aí, eu fui localização e o Uber. Consegui ver eles ainda bem de pertinho. Isso foi bem de pertinho, né? Porque teve um momento lá do autógrafo, aí a gente fica assim, na distância de uma mesa. Você me contou também no seu vídeo que tem um item coreano que demorou bastante para chegar, não foi? Eu peço de uma loja que é de São Paulo, que ela tem a loja pizza e ela manda. Acho que só tem uma loja, assim, que chega lá. Mas demora um mês, quase um mês para chegar. Aí, quando eu peço, aí eu peço várias coisas. Não, tem que pedir muitas coisas, assim, porque aí, além da expectativa, compensa a espera, né? Para experimentar também, gosto de experimentar o lámen, aquele pepeiro. Sou apaixonada nele. Todo mundo na minha casa é apaixonada nele. Tem os sucos lá, são bem diferentes os daqui, né? Tem os pedacinhos das frutas. É, isso. Nossa, o filme é muito diferente, mas eu amo. Alice, eu estou muito feliz com a sua participação. Você se inscreveu, você mandou seu vídeo. Muito obrigada aí por me estar contando a sua história. É um prazer. Obrigada a vocês. Foi um prazer participar dessa conversa com vocês. Tchau, tchau. Tchau.